Então, manhã de sábado e sábado de bastante sol e muita gente aqui em Embé. Não é verão não, ainda estamos no inverno, não é prefeito Pierre? Que vai nos contar agora o motivo de tanta gente na bela Embé. Bom dia, bom dia Claudinho, bom dia a todos os telespectadores do Tendência. Mas nós estamos aqui por uma boa causa, uma justa causa, talvez uma das causas mais justas que nós enfrentamos nos últimos anos. Que é a resistência à pretensão do governo federal e do setor industrial pesqueiro de Santa Catarina e outros estados em revogar a nossa lei estadual que protege aqui nas 12 milhas do limite do nosso estado, da costa do nosso estado, a pesca do arrasto. Esta pesca predatória, criminosa, que por mais de 50 anos vem arrasando com as espécies aqui da nossa costa e fazendo com que o nosso pescador artesanal e aqui a gente vive num ambiente de pescadores artesanais sejam muito afetados. E a nossa lei, essa lei aqui feita no Rio Grande do Sul, ela veio para inovar e veio para garantir a sustentabilidade, a pesca sustentável. E é por esse motivo que nós estamos aqui, para mostrar contrariedade a toda e qualquer pretensão do governo federal, do setor pesqueiro, de Santa Catarina e outros estados. O governo federal é esse que tem aberto fogo contra essa lei da proteção aqui do nosso litoral. E também existe essa intenção, que para nós é muito ruim, da indústria pesqueira catarinense de se instalar aí na frente, coisa que a lei estadual aqui coíbe, não é, presidente? Ela coíbe, ela coíbe, ela veio, é uma lei inovadora, uma lei que deveria servir de exemplo para todo o Brasil. Não adianta arrastar e pegar toda a espécie, levar para um local, acabar com todo o pescado e depois o futuro como é que vai ficar? Já se tem notícias e o histórico é de que de 30 anos para cá já tem diminuindo e muito a capacidade, o nosso estoque pesqueiro. E vai continuar, aliás, não vai continuar porque nós iremos resistir e não iremos aceitar qualquer pressão do governo federal e da indústria pesqueira. Para isso, estamos aqui nesta manhã. Parabéns, prefeito Pierre, por receber esse pessoal todo que faz aí esta resistência, esta frente contra isso. Está de parabéns. Acho que está de parabéns toda a nossa população, não só os pescadores, mas a sociedade em geral, que viu, que sabe, que não apoia esse tipo de pesca predatória, pesca criminosa. Obrigado, prefeito. Certo, abração. Já, já voltamos. Oi, e... E aí Obrigado.